Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Kai e eu só quero deixar um recado para vocês nesse vídeo aqui, tá? Recentemente vocês estão sabendo que o IRO bloqueou a criação de contas de brasileiros no servidor. Perante isso, eu fui até a minha página mostrar o motivo disso que o GM postou no fórum, que era cláusulas contratuais. Quando você fala de cláusula contratual no Ragnarok, automaticamente você lembra de Gravity e Level Up. Então provavelmente, eu estou supondo, eu não dei verdade nisso, tá? A Level Up ou a Gravity, houve uma reclamação sobre os brasileiros estarem saindo do servidor brasileiro, ou simplesmente os brasileiros estarem jogando no servidor deles, sendo que a Level Up tem exclusividade sobre o Ragnarok no Brasil. Então eles resolveram criar esse bloqueio, tá? Muita gente está dizendo que a Warp Portal quer bloquear os brasileiros. Eu acho que isso é mentira, isso não é verdade. Por quê? A Warp Portal tem suporte em português, do site, o site está todo em português. No fórum você tem a aba para falar português lá com a galera. Eles têm todos os respeitos com todas as nacionalidades, como o servidor internacional é. Eles acolhem gente lá no servidor deles, da Espanha, da Tailândia, lá os Pinói. Tem a galera do Japão também que joga, entendeu? Tanto é que o guia de redução de lag foi um cara que postou, o cara era japonês, ele fez essas paradas, ele postou no fórum, eu fiz um vídeo para vocês, para reduzir o lag, né? Então, não faz sentido isso daí. Agora, em relação à cláusula contratual, a própria Level Up, ela já bloqueou a... A Level Up que eu digo, cara, é a Level Up ou a Graft, tá, galera? Pensa nisso, tá? É uma das duas. As duas que têm direito sobre o jogo e a Level Up, no caso, no Brasil. Está bloqueado na Steam para a gente receber qualquer tipo de download do IRO, né? Tipo, a gente não pode baixar o IRO pela Steam. Os gringos, eles jogam o IRO pela Steam, eles fazem o download pela Steam, eles colocam um crédito na Steam e compram cash. Eu não sei se tem promoção da Steam para comprar cash, mas se tiver, eles aproveitam essas promoções. O RAG, ele dá cartas do jogo também na Steam. Você pode vender a sua skin do CS e comprar VIP pela Steam. Coisa que não dá para fazer no Brasil, porque a Level Up detém os direitos. Então, obviamente, quando o GM fala que são cláusulas contratuais, a gente liga a Level Up. E aí eu fiz também uma brincadeira, dizendo, ah, tá vendo? O servidor deve estar sofrendo DDoS e dá Level Up. Ela deve estar mandando DDoS para o servidor. Gente, isso foi uma brincadeira. Eu falei mil vezes que isso era uma brincadeira. Eu falei sorrindo, eu botei cacacá. Eu falei no próprio post que era zoeira. Mas continua tendo gente aos sete ventos dizendo agora, em todo lugar, ô, você sabia que a Level Up está dando DDoS no IRO? Pô, pelo amor de Deus, galera, vocês acham que uma empresa ia dar DDoS na outra? A Level Up não me pediu para fazer esse vídeo. A Level Up não veio reclamar comigo ou alguém veio me pressionar a fazer nada. Eu estou fazendo porque eu acho tão absurda a falta de capacidade de vocês de ver uma brincadeira da realidade. A nossa live a gente brinca, a gente xinga, a gente faz algumas brincadeiras até de mau gosto, mas sempre com pessoas que aceitam essas brincadeiras e que a gente, nós somos amigos aqui. Então eu brinco com o Cybert, o negócio que eu falei, ah, negão, não sei o quê, é brincadeira, o Cybert entende. Eu brinco com o Cisoto, a gente brinca com o Cisoto, é um bicho que está enjaulado, não sei o quê, é brincadeira. O skate é marqueteiro, é brincadeira. Eu sou marqueteiro do jogo, é brincadeira. Eu dou rage com vocês, a maioria das vezes, exceto aquele caso que envolvia um crime, ficaram fazendo brincadeira com pedofilia na live de segunda, aí eu fui de rage mesmo. Agora o resto é tudo brincadeira, a gente faz a live para entretenimento de vocês. Diversão, tá? Então, eu gostaria muito que vocês repensassem na tudo que eu falo e parassem de replicar as minhas palavras de brincadeira como se fosse verdade. Isso é chato. Não deu nenhum problema para mim ainda, mas eu me incomodo, porque eu não gosto de mentira, eu não gosto de afirmações caluniosas. Então, por mais ódio que você tenha da level up, para de falar merda. A level up não está dando DDoS. Beleza, galera? Não é a Lug. O DDoS não funciona assim. Provavelmente o DDoS está acontecendo o seguinte. A galera que está pegando o OpenCore, o OpenCore deve estar vindo, sei lá, talvez com algum plugin que fica dando DDoS no Warp Portal e ninguém está sabendo disso. Então, a galera baixa por cadeia do bot, que já prejudica o servidor, e aí ainda dá o DDoS no IRO, que prejudica porra tudo e ninguém consegue jogar. Então, muito bem. Parabéns para vocês que baixam programas de terceiros para executar no rádio. Porque um DDoS, ele geralmente é feito da máquina do usuário. A máquina de uma pessoa comum que não sabe nem que está dando DDoS. Então, é isso, galera. Esse é o recado que eu queria dar. Pensem bem antes de falar as coisas. Saibam que a live é um momento de entretenimento. Aqui é brincadeira o que eu estou fazendo. Agora, o que eu estou fazendo nesse vídeo, eu estou falando sério com vocês. Levem isso aqui a sério. Beleza? Eu espero que vocês tenham maturidade. Se você é mais novo que acompanha a live, cara, vai criando maturidade. Entendeu? Não repete as coisas que eu falo. Porque muita coisa que eu falo também é muito feia. Vai ficar ruim na sua idade. Se você já tem uma idade, ou acima de 15 anos, 14 anos, você já tem maturidade para discernir as coisas. Então, mano, procura aí evoluir sua mente e prestar atenção nas coisas e não levar as coisas tão a sério, tá? Igual aconteceu na live agora. Eu estava jogando o BRO, porque o IRO está ruim. E tinha gente discutindo no chat, xingando um ou outro porque tal servidor é melhor. Galera, pelo amor de Deus, por que vocês não sentam o cu vai jogar e se divertir? Para de discutir qual servidor é melhor. Um é melhor para um, outro é melhor para outro. E acabou. Valeu, galera? Então é isso que eu queria falar para vocês. Um abraço e eu fui.